Meu nome é Lindalva Andrade de Menezes, sou membro da Igreja Messiânica há cinco anos e dedico como assistente de família. E venho aqui compartilhar minha experiência de fé. Eu tenho artrose e artrite reumatóide nas mãos há 22 anos. Isso eu herdei do meu pai, que sofreu muito com esse problema. E eu tomava remédios muito fortes, que podiam complicar o meu fígado, o meu rim e os meus olhos. Eu poderia ficar cega. A Anabula mesmo falava que poderia causar cegueira. Poderia dar cirrose. Eu poderia até vir a ter problema de ter que fazer hemodiálise. Mas mesmo assim, eu tomava, porque eu sentia muitas dores. Até que em abril de 2021, eu comecei a sentir dores no quadril e na coluna. E aí eu resolvi passar numa consulta médica. Não a médica que eu passava constantemente. Eu passei em outro médico. Ele me pediu uma tomografia. E o resultado foi que era o mesmo problema que eu tinha nas mãos, que eu estava com artrose. E eu comentei com o médico os remédios que eu tomava. E ele falou pra mim, você não acha que você... Se esse problema está indo das suas mãos, está indo pra outra parte do corpo, você não acha que você tem que parar esses remédios? O próprio médico falou isso. Ele falou assim, passa de novo com a sua reumatologista pra você parar de tomar esse medicamento. Tem que tomar uma outra opção. Você começa a tomar colágeno, alguma coisa assim. Pra fortalecer. Só que o que eu fiz? Eu vim pra igreja. Eu falei com a ministra responsável na época. E ela me orientou que eu dedicasse mais. E que eu recebesse 30 dias de jorei sem interrupção. E foi o que eu fiz. Eu comecei a dedicar mais. Comecei assim... Eu já estava assistindo todos os dias as orações matinais e vesperial pela isonomê. Porque foi um período de pandemia. Eu estava em casa. Então eu conseguia assistir todos os dias, de manhã e à tarde. Administração de jorei eu fazia bastante. E assim, lia muito ensinamento. Muitos, muitos. Li todos os livros, né? E só que assim, o que eu precisava era receber jorei. Eu recebi 30 dias. Só que aí, nesses 30 dias, o que eu fiz? Eu fui até o altar. E eu fiz assim, um comprometimento com Deus e Mishu Sama. De largar todos os meus medicamentos. Assim, não quis nem, porque a ministra me orientou pra eu ir parando aos poucos. Mas eu quis largar tudo. E eu fiz esse comprometimento com Deus e Mishu Sama. Que eu largaria todos os medicamentos. E eu receberia mais 60 dias de jorei diários. E foi o que eu fiz. Recebi 90 dias de jorei. Eu assistia muito as orações diárias. E eu ouvia as experiências de fé. Eu ouvia que as pessoas, elas não ficavam nos 30 dias. Elas iam além. E eu quis fazer isso também. Eu falei, eu não vou ficar nos 30 dias. Eu vou, porque os meus 90 dias, eles estariam bem próximos do dia 2 de novembro. Então, eu falei, vai ter muita energia próximo a essa data. Então, eu vou fazer 90 dias. E não é que eu fiz, assim, 90 dias falhando algum dia. Não. Até quando tinha culto no solo sagrado, que não abria a igreja, eu recebia alguém na minha casa ou ia até a casa da pessoa e eu recebia. Foram 90 dias mesmo que eu recebi jorei. Uma hora, pelo menos. Tinha dias que eu recebia até mais. E isso daí foi o melhor remédio que aconteceu na minha vida. Nesse período da minha purificação, o que aconteceu? Eu fiquei, assim, com o intestino solto. Me deu micose nos dedos, vazando um pouquinho, né? Até, inclusive, eu passei na igreja. Eu falei com uma pessoa, com um dedicante aqui da igreja, de muitos anos. Eu falei que estava acontecendo isso. Ele falou, é normal, porque está limpando. Aconteceu muito isso comigo. O intestino e isso de dar, tipo frieira que fala, né? No meio dos dedos do pé. E ficava soltando um líquido. Foi isso, foram essas reações que eu tive. O que eu senti foi uma melhora, né? Ainda senti algumas dores, mas melhorou muito, né? Hoje, eu tenho, assim, poucas dores. Geralmente, é quando esfria muito, né? E essas dores do quadril e da coluna também, depois que eu fiz os 30 dias, essas dores já melhoraram muito. Aí, com os 90 dias, todas as dores, assim, do quadril e da coluna, cessou mesmo. Agora, eu continuei com as dores das mãos, mas, assim, muito menor a intensidade. Mas, assim, muito mesmo. E hoje, eu posso dizer que o jorei realmente cura. Porque eu fui curada através do jorei. Toda essa experiência que eu passei, eu entendi que Deus é maior que tudo, né? E os ensinamentos de Mishu Sama, ele ensina o que você tem que fazer. As práticas que você tem que ter pra você chegar no seu objetivo, né? Você tem que ler ensinamento, mas não é assim. Você lê uma vez, eu não vou ler mais. Você tá sempre lendo. Porque cada vez que você lê um ensinamento, é de uma forma que você entende. E quanto mais você lê, mais você vai entender. E as purificações que a gente passa, você precisa compreender que você está passando por aquilo, porque você precisa fazer algo mais, né? Porque você precisa ajudar o próximo, por exemplo. Isso que aconteceu comigo. Eu fiquei bem de saúde. Mas eu não posso, assim, ser egoísta. Eu fiquei bem. Não preciso mais dedicar. Não preciso ajudar ninguém, não. Eu tenho que compartilhar essa minha experiência de fé. E preciso ajudar quem está passando por alguma dificuldade. Através do jorei. Porque eu fui curada através do jorei. É um conjunto de coisas que você precisa praticar pra você ter o resultado. Agora, pra mim, o médico é a igreja. Tô com algum problema de saúde. Vou receber jorei, ministro jorei. Faço as práticas messiânicas, né? E eu não tomo nenhum medicamento. Nenhum. Eu tirei todos os medicamentos da minha vida. Por isso que eu quero compartilhar essa minha experiência de fé. Porque é uma prova viva que aconteceu comigo. E eu quero passar pras pessoas.